Eu sou Yanni Marques, pentatleta, medalhista olímpica, fui bronze em Londres em 2012, mas tem algumas outras medalhas que me dão muito orgulho também, que eu gosto de falar. Vou contar aqui um pouquinho de uma competição muito legal, que foi única, o Jogo Sul-Americano de 2014, esse é meu Sula. Tenho excelentes lembranças, lembro com muita clareza a esgrima, o ambiente, meus jogos, eu joguei muito, super bem nessa prova, eu levei dois toques apenas, então saí vencendo a esgrima, nadei numa piscina super gelada, eu não me dou bem na piscina gelada, eu estava super preocupada, mas consegui nadar bem, montei super bem, a prova estava baixinha, estava fácil, bons cavalos. Para quem me acompanha, e quem não me acompanha vai saber agora, a corrida sempre foi uma prova muito difícil para mim, e eu fui para a corrida muito nervosa, muito ansiosa, muito preocupada, porque tinham boas atletas correndo, né, mas eu larguei com uma vantagem muito boa, então eu consegui fazer uma prova de corrida com o tiro, né, administrando super bem, atirei razoável, então eu lembro, assim, com muita clareza, do começo ao fim dessa prova. E aí a prova, em segundo lugar foi uma chilena, e em terceiro foi Priscila, daqui de Recife, parceira de treino também, que até hoje está ativa ainda. Nós treinamos juntas muito tempo, e competimos juntas muitas vezes, e por ocasião desse evento, né, a gente teve a alegria de levantar a nossa bandeira lá, né, no pódio e levar a Pernambuco para ser visto, como foi visto. E, assim, eu tinha sido recém-medalhista olímpica, né, eu tinha sido medalhista olímpica em 2012, os jogos foram em 2014, e aí você chega na prova como um atleta com aquela expectativa muito grande, né. Então foi muito legal, foi uma prova realmente que ela me deixou muito satisfeita, do começo ao fim. Eu nunca tinha ido competir em Santiago, era a minha primeira ida, e antes da prova, para a gente se manter ativo, né, eu saía, corria, as corridas eu corria por perto do hotel ali, então eu conhecia algumas praças, me surpreendi com o movimento da cidade, eu achava que era uma cidade um pouco mais tranquila, uma cidade muito movimentada, uma cidade viva, né, bem agitada, e eu me lembro também que, eu não sei se foi logo antes de eu chegar, ou foi logo depois que a gente competiu, que teve alguns terremotos, né, e eu estava super preocupada, eu disse, meu Deus do céu, eu nunca vi isso, como é que eu vou competir tendo terremotos, será que vai acontecer alguma coisa grave? Mas, enfim, foi tudo super bem, tranquilo, só um medinho, mas que passou. Grandes lições, assim, sabe, você chegar como favorito na prova, né, e conseguir confirmar o seu favoritismo, conseguir fazer uma boa prova, com muita pressão, com muita expectativa, né, pra alguns até certeza, não, não é da lista olímpica, né, mas pra quem conhece o pentáculo sabe das inconstâncias, né, das nuances ali que fazem todos os atletas estarem em condições reais de subir no pódio, então isso eleva um pouquinho o nível de nervosismo, de apreensão, de preocupação, e tá ali também como um atleta que chegou onde talvez todos que estavam competindo na prova sonham em chegar, né, ser um pouco, se entregar um pouco pra conversar, pra dividir experiências, inspirar novos e jovens atletas. Os sul-americanos, eles são de verdade muito importantes pra carreira do atleta, pra planejamento da temporada dos treinadores, dos atletas que fazem, é uma competição que ela já vem com um envelopezinho diferente, né, não é uma competição convencional, normal, que a gente tá acostumado a participar. Isso gera uma ansiedade diferente, uma expectativa diferente, um desejo diferente. É, eu digo, é um aperitivozinho, né, pra os grandes, grandes eventos, Jogos Pan-Americanos e depois Jogos Olímpicos. O meu conselho pros jovens atletas, pros atletas que vão estar nos Jogos Sul-americanos, é que cheguem na prova convictos de que vocês treinaram e que fizeram o máximo que vocês podiam ter feito nessa preparação pra chegar bem. E como consequência, que vocês desfrutem da prova, sabe, que se divirtam, que sejam felizes, que se realizem. E que se soltem, façam o melhor que vocês puderem fazer, né, essa é a nossa missão de atleta. E que vocês aproveitem, que esse é o primeiro passo pra vocês conseguirem, né, evoluir, crescer na carreira e chegar aos Jogos Olímpicos, né, que tem uma proporção muito maior e que é o nosso sonho sempre. Assim como você desfrutou em Santiago? Desfrutei em Santiago, posso dizer com muita propriedade, valeu a pena. Foi massa! E aí E aí E aí E aí E aí